A nossa preocupação aqui no imóvel do vizinho é que essa parte da metade pra frente, esse trecho, principalmente de tijolinho de barro, ele é uma parede muito antiga, mas muito antiga, e ela foi construída na época sem pilares, sem vigas. Era o próprio tijolinho deitado e ele funcionava, tinha a função de uma parede estrutural, a parede apoiando, segurando, suportando o peso da edificação. E qual que é a nossa preocupação hoje? Nós vamos cravar o perfil metálico em toda essa lateral, na divisa aqui dos vizinhos. E o perfil metálico tem que estar bem próximo dessa parede, na divisa. A gente não tem muito espaço pra perder no terreno. Quando você vai cravar perfil metálico na divisa da sua obra, só que a parede do vizinho é de tijolinho, é antiga pra caramba, não tem pilares e nem vigas. E você já vê umas trincas, umas fissuras no tijolinho. Olha só o que a gente está fazendo aqui nessa obra pra proteger e melhorar a estrutura dessa parede de tijolinho antes de cravar o perfil metálico na nossa obra. Fala aí, meu! Aqui é o Marco Meneghetti. Eu sou especialista em edificações e criador do Investidor Construtor. Um método onde eu ensino passo a passo de como você ter resultados reais no mercado imobiliário construindo imóveis pra vender. impactando cada vez mais pessoas e gerando mais negócios. Aqui nessa parede do vizinho, ela é toda de tijolinho e já apresentava algumas pinturas, algumas trincas. Então a gente está fixando uma tela galvanizada nesse tijolinho e por cima dessa tela galvanizada, está fazendo um revestimento, uma argamassa de cimento e areia. Essa argamassa entrelaçada com a tela fixada na parede vai dar uma segurança maior e uma estabilidade pra essa parede de tijolinho no momento da cravação de perfil. Mesmo assim, claro que a gente vai monitorar, vai ficar em cima, vai ficar vendo se aparece alguma fissura, tanto aqui por fora como lá dentro no imóvel do vizinho durante a cravação do perfil. A cravação de perfil metálico, no caso dessa obra, ela vai ser a própria fundação. Então toda a fundação vai ser na divisa do terreno. E apesar do perfil metálico descer como uma faca na terra, as pancadas do martelo, da máquina, cravam o perfil metálico, gera muita vibração. E a vibração nos imóveis vizinhos, no entorno da obra, pode causar alguma trinca, alguma fissura. Então pra isso não acontecer, ou um cuidado a mais que a gente tem aqui nessa obra, a gente tá melhorando a estrutura dessa parede, colocando um revestimento com uma tela galvanizada galvanizada, pra segurar o tijolinho, né? Pra dar uma força maior nesse tijolinho da parede do vizinho durante a cravação do perfil. Se você gosta do assunto obra, dicas de construção, técnicas construtivas, como melhorar a sua obra, se você gosta disso daqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber sempre as notificações. E obrigado pelo seu tempo e por fazer parte da maior comunidade de empreendedores do mercado imobiliário e da construção de imóveis. Beleza? Um forte abraço, fica ligado e eu te vejo no próximo vídeo.